Esse daqui é o vídeo mais rápido e direto ao ponto sobre como você pode balancear flash com a luz disponível no ambiente, em menos de 4 minutos. Fala aí, tudo certo? Sou Fábio Zanes, fotógrafo e professor de fotografia aqui na V-Makers, a melhor escola de fotografia e audiovisual do Brasil. Aqui na descrição tem um link para você ir lá conhecer o nosso portal com mais de 200 cursos disponíveis com acesso imediato. Dá uma olhadinha lá, mas só olha que acabar esse vídeo aqui. O que controla como eu vou balancear a luz do ambiente com o flash na hora de fazer uma fotografia é o tempo de exposição. Alternando então o tempo de exposição entre 1 barra 125 avos de segundo, 1 barra 80, 1 barra 20, enfim, com a velocidade que você quiser, você vai fazer com que o ambiente fique mais claro ou mais escuro na sua foto iluminada pelo flash. Feito isso, você vai configurar o diafragma e o ISO pensando na exposição que você quer. 1 barra 20 avos de segundo, 1.8 ISO 800. Vou fazer a foto medindo aqui, ó. E eu tô no fotômetro em menos um pouquinho na escala. E aí eu tenho uma luz legal ali atrás, que é o que eu quero, só que a modelo tá escura, né? Não tem luz nela, tem um pouquinho de luz entrando do lado direito da imagem aqui. E aí a gente vai colocar um flash, então, fazendo com que preencha o lado esquerdo da imagem. O flash tá o mais fraco possível, tá? Em 1 barra 256 de carga. E vamos lá, vamos colocar aqui, ó. E aqui a gente tem a iluminação, então, preenchendo o lado esquerdo da imagem aqui, né? A parte esquerda do rosto dela. Legal! E aí, eu tenho a possibilidade ainda, se eu quiser, né? Se encaixar no mood do projeto, eu posso escurecer o fundo, alterando só o tempo de exposição, então. Eu vou passar de 1 barra 20, eu vou pra 1 barra 80. Flash continua igual, tá tudo igual, eu mexi no tempo de exposição só. Vamos lá? Aí. Então, olha só, agora o fundo escureceu tudo. Eu tenho um pouquinho de luz aqui, desse lado direito, da fotografia que tá entrando da janela ali fora. Mas é uma luz bem interessante também. E o que é legal aqui, se eu quiser trabalhar o balanço de branco, e esquentar um pouquinho mais a imagem, ó, eu consigo, eu vou jogar 6.000 Kelvin. E olha que legal como vai ficar tudo mais quente, ó. Olha que interessante. De repente, aqui, ó, eu jogo em 1 barra 40, eu vou ter uma coisa média aqui entre o que eu tinha, na primeira cena, o que eu tenho agora. Acaba trazendo um pouco mais o fundo, dá mais contexto pra foto também, que é legal. Se eu jogar aqui, ó, pra 1 barra 125, olha só, eu vou deixar tudo escuro lá. E a modelo continua com a mesma luz. Não é sensacional a gente poder usar o flash e controlar dessa forma, ter autonomia, pra gente dividir a luz da nossa imagem, a luz da nossa cena, do jeito que a gente quer, tecnicamente ou criativamente? Deixa nos comentários aqui se você gostou desse vídeo. Vou ficando por aqui, na próxima tem mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho